Mais uma aula de derivada, irei revisar aqui as principais regras de derivação. Vem comigo! Derivada da potência, essa número 1 aqui, derivada de x elevado a n. O n vai para frente, diminui uma unidade. Derivada da constante, derivada da constante é zero. Derivada, tem um número vezes uma função, um número sai, só deriva a função. Eu chamo de teorema de namarra, tira o número namarra e só deriva a função. Derivada da soma ou subtração, você pode derivar de modo individual. E esses três últimos aqui, você não pode esquecer, pequeno gafanhoto. Derivada de e elevado a x é e elevado a x, derivada de seno é cosseno e de cosseno é menos seno. Após essa revisão, vamos fazer uma questão aqui. Eu tenho essa questão, é uma função que ele me deu aqui, ele quer f3. O que é isso aqui, Mura? Eu não sei. Isso aqui é a terceira derivada. Ah, mas o que é isso? Nós chamamos derivada de ordem superior. Irei derivar uma vez, deriva de novo e deriva de novo. Pegue a ideia bem aqui. Você chega aqui, vai derivar a primeira vez. Quem é derivada de x à quarta? O expoente vai para frente, diminui uma unidade. Ah, peguei essa ideia. E essa derivada de 5x à segunda? Você lembra essa regra número 3 aqui? É ela que eu vou usar. Porque esse menos 5 você repete. O menos 5 você repete. E deriva x à segunda. E a derivada de x à segunda? O 2 vai para frente, diminui uma unidade. O expoente. Então, vai ficar 5 vezes 2, que é 10x. E agora você tem derivada de e elevada a x. É e elevada a x. Essa nunca muda. A derivada perpétua é ela mesmo. E a derivada de menos seno? A gente não deriva menos seno. O menos você repete. E você deriva o seno. Derivada do seno é o cosseno. Se precisar fazer um jogo de sinal, a gente faz normal. E aqui o 2 sai. E a derivada de cosseno é menos seno. Aí vem a história. Mais com menos é menos. Duas vezes o nosso seno x. O que eu acabei de fazer aqui, nós chamamos isso aqui de derivada. Primeira derivada. Só que eu não quero a primeira. Eu quero a terceira derivada. Então, vou derivar mais uma vez. Eu chego aqui. Vou derivar pela segunda vez. Coloca duas linhas bem aqui. Mesmo esquema. O expoente vai para frente. 3 vezes 4, 12. Diminui uma unidade. Derivada de 10x. Muita gente buga nesse aí, quando tem um x. Derivada de 10x é só o 10. Vai ficar aqui menos 10. Mura não entende o porquê. Porque seria 10x. Como aqui é 1, vai para frente. Diminui uma unidade. 1 menos 1. Vai dar 0. E x elevado a 0 é 1. Vezes 10 dá 10. Sempre, em verdade, eu vos digo. Quando aparecer 5x, 2x, a derivada é o número da frente. Ou seja, a derivada de um número vezes x é o número que está na frente. Pegou a visão? Fica fácil. Derivada de e elevado a x é e elevado a x. Derivada de cosseno é menos seno. Só que menos com menos fica mais. Seno de x. E aqui, a derivada de seno é o cosseno. E lógico que menos com mais vai ficar o menos lá. Então, você deriva. E depois, você faz o jogo de sinal. E agora, eu estou apto para finalizar a questão. Porque ele pediu a terceira derivada. Eu coloco três linhas. Ou coloco o número 3 aqui. A terceira derivada. Derivada de ordem 3. Ajuda o Mura aí. 2 vai para a frente. 12 vezes 2. 24x. Derivada de menos 10. Derivada da constante. Não tem x do lado. É constante. É zerote. E a derivada de e elevado a x. É e elevado a x. Derivada de seno é cosseno. E a derivada aqui. Menos 2 sai. Derivada de cosseno é menos seno. Menos com menos é mais 2 vezes o seno de x. E dessa maneira, você obteve aqui o que ele perguntou, que era a nossa terceira derivada. Mura, eu posso continuar derivando? Pode. O seu professor vai perguntar se ele quer a quarta derivada, uma segunda derivada. Show de bola. O que eu não posso esquecer é das regras básicas. Eu tenho que saber essas regras aqui. Show de bola. Bate aquela foto. Antes da gente continuar nossa aula, eu tenho uma dica especial. Você quer aprender mais sobre limite, derivada e integral? Nós temos um curso aqui para você. Cálculo nota 10. Prof, o que é que eu vou aprender aqui no cálculo nota 10? Você vai aprender de modo organizado, descomplicado e didático, limite, derivada e integral. E além disso, você vai assistir as aulas aqui e ainda tem material em PDF. E eu não posso deixar de falar que quando você finalizar o curso, ainda tem um certificado de conclusão. Na descrição desse vídeo aqui tem um link e eu vou te dar um super desconto. Anote aí. Cálculo 20. Esse é o cupom de desconto que você vai utilizar. Cálculo 20. 20% de desconto. Vamos continuar nossa aula que é rapidola. Vamos agora resolver essas duas situações aqui que os alunos ficam com dúvida. Quando aparece essa situação aqui, 1 dividido por x³. Como é que eu faço para derivar isso? Você vai fazer assim. Esse carinha aqui de baixo, eu posso deslocar ele para o numerador. E a gente recorda lá do ensino fundamental que quando você faz isso, o expoente passa a ser negativo. x a menos 3. Eu quero achar derivada. Moura, cadê o número 1? Olha, o número 1 estaria bem aqui. E não precisa você colocar desnecessário. E como é que eu derivo isso aqui? Você vai usar a nossa primeira relação. A derivada da potência. O expoente vai para frente. Ajuda o Moura aí. Menos 3 vai para frente. E o expoente diminui uma unidade. Então vai ficar dessa maneira. O expoente cai, podemos dizer assim na brincadeira. E diminui uma unidade. E agora você tem aqui menos, um número 3. Menos 3 menos 1 é menos 4. E agora eu posso organizar a minha questão da seguinte maneira. Bem aqui eu tenho menos, um número 3 aqui. E esse x elevado aqui a menos 4, eu posso jogar ele para o denominador. Quando eu faço isso, o expoente muda de sinal. Então aqui vai ficar x elevado à quarta potência. E dessa maneira você tem aqui a resposta da sua questão. Pegue a visão que é essa que aparece bastante. Uma outra situação que você tem que conhecer é essa da raiz. Pode perceber que as duas situações que eu estou conversando é essa primeira propriedade que eu estou utilizando. É uma potência. Não importa se é expoente negativo ou se é um número feacionário. Por que eu falei número feacionário? Porque aqui você tem um número 1, tem um número 2. Você divide de dentro pelo de fora. Então aqui você vai escrever da seguinte maneira. x elevado a 1 dividido por 2. Eu não fiz nenhuma derivada. Eu apenas transformei a minha raiz em uma potência de expoente, que é um número feacionário. Agora eu vou fazer a regra de derivação. O expoente vai para frente, 1 sobre 2, e diminui uma unidade. Aí você coloca aqui meio, vou colocar em vermelho aqui, menos uma unidade. Então esse é o esquema. Aqui você pode fazer esse cálculo se quiser separado. Você pode ajudar o muro aqui? Vai ficar meio menos 1. Ah, aqui eu tenho uma subtração de feações com denominadores diferentes. conserva o denominador, que é o 2. Aí você vai multiplicar aqui, assim que você faz, 1 menos 2. Então aqui eu vou ter menos 1 dividido por 2 menos meio. Faça devagar para você acertar. Então eu tenho meio que multiplica x elevado a menos 1 sobre 2. Como o expoente é negativo, o que é que eu posso fazer? Eu posso jogar ele para o denominador, e aí, esse carinha aqui, né? Como eu tenho uma potência com expoente negativo, eu jogo ele para o denominador, e o expoente dele passa a ser positivo. Então aqui você tem o número 1, e 2, x elevado aqui a meio. E agora, você pode colocar no formato de raiz. Então você vai ter, vamos colocar em vermelho, 1 em cima, 2, x elevado a meio, é a raiz quadrada de x elevado a 1. E dessa maneira, você gabaritou aqui a questão. Então não esqueça dessas derivadas aí. Se essa aula ajudou você, deixa um like aí, deixa um comentário. Até a próxima!